Fala galera do canal da Química, tudo bem com vocês? Primeiro, hoje eu gostaria de agradecer a galera das redes sociais que tem divulgado o nosso canal aí direto, ok? Muito obrigada mesmo! Agora, o tema da nossa aula de hoje é Todo isótopo é radioativo? Por que dessa pergunta? Porque a gente escuta muito falar Por exemplo, o isótopo radioativo polônio 214, o isótopo radioativo carbono 14 Mas todo isótopo é radioativo? Vamos por partes Primeiro, vamos entender o que é um isótopo Então, isótopo, ele possui número de massa diferente Então, é o mesmo elemento químico, mas que possui número de massa diferente Bom, se é o mesmo elemento químico, possui mesmo número atômico, certo? Certo! Se ele possui mesmo número atômico, significa que ele possui mesmo número de? Prótons Se é o mesmo número de prótons, mas com número de massa diferente Significa que o número de nêutrons é que vai diferenciar de um e outro Bom, e já vou responder logo a pergunta Não, não são todos os isótopos que são radioativos E a gente vai entender qual é essa diferença aqui na nossa aula de hoje Se liga aí no vídeo Então, veja, aqui a gente consegue observar três isótopos de hidrogênio No primeiro caso, a gente tem o prótion, que é o mais comum Ou seja, tem um próton, um elétron Já o caso do deutério, ele possui um próton e um nêutron e um elétron Já no caso do trítio, ele possui um próton, dois nêutrons e um elétron Então, aí está a diferença entre os três isótopos do hidrogênio A questão é, quem é estável? Nesse caso, o prótion e o deutério, eles são isótopos estáveis Já o trítio, não Então, a cada 6.400 átomos de hidrogênio, apenas um que possui um nêutron a mais Ou seja, que é o deutério Bom, mas aí você pode estar se perguntando Bom, o prótion, o que é? O hidrogênio mais estável, que é o que a gente encontra na água H2O, ok? Beleza O deutério também é estável, certo? A gente acabou de ver isso Então, por que que não existe água H2O ali formada com o deutério? Ah, mas tem sim Tem sim E olha a diferença aí entre uma e outra Essa água com o deutério, ela é chamada e conhecida como água deuterada Se liga só nas diferenças Então, aqui a gente consegue diferenciar as propriedades entre a água com prótion e a água deuterada No caso do ponto de fusão, uma apresenta ponto de fusão de 0 graus Enquanto a outra de 3.81, é claro, ela tem maior massa, né? Já no caso da densidade, uma apresenta densidade de 1 grama por centímetro cúbico Enquanto a outra apresenta uma densidade de 1,11 E no caso do pH, uma possui o pH igual a 7 e a outra 7.43 Ok, a gente viu que o trítio é instável Agora, o que significa ser um isótopo instável? Significa que esses átomos, eles se desintegram liberando matéria na forma de prótons, elétrons e nêutrons Isso depende do tipo de radiação E a velocidade com a qual esses isótopos sofrem decaimento É diferente de um isótopo para outro Se liga aí, gente! Vamos continuar aí no vídeo para vocês entenderem tudo isso que eu estou falando para vocês E o resultado disso é que como eles podem alterar o número atômico Significa que eles podem se transformar em elementos totalmente diferentes Então, eu vou dar aqui o exemplo do carbono 14 e do carbono 12 O carbono 14, ele é instável Enquanto o carbono 12, ele é estável O que que acontece? O carbono 14, qual é a diferença entre eles? Ele tem 6 prótons e 8 nêutrons Já o carbono 12, que é estável Possui 6 prótons e 6 nêutrons Bom, e como o carbono 14, ele é um isótopo instável Significa que ele sofre decaimento E a velocidade de decaimento do carbono 14 é de aproximadamente 5.700 anos Mas eu tenho certeza que você deve estar se perguntando Mas o que é velocidade de decaimento? Então, a velocidade de decaimento é o tempo Que 1 grama do isótopo instável Nesse caso, por exemplo, o carbono 14 Demora para cair pela metade Então, que sua concentração caia pela metade Que é o que a gente chama de tempo de meia-vida No caso do carbono 14, o tempo de meia-vida dele é de aproximadamente 5.700 anos Já o caso, por exemplo, do polônio 214 Ele tem tempo de meia-vida de menos de um milésimo de segundo Ele é tipo o flash dos isótopos instáveis Olha só, e esses isótopos instáveis Eles podem ser fatais Após a morte do ex-espião Alexander Litvinenko Foi feito um exame no seu organismo E foram encontrados Produto de decaimento do polônio 210 E aí sim, a morte dele foi investigada como um assassinato Galera, eu espero que vocês tenham curtido o nosso vídeo de hoje E se vocês curtiram, dá um like Se inscreve no canal E avisa a galera toda sobre o nosso canal, beleza? E mais uma vez, agradeço a todos aí Que têm divulgado o nosso canal E ele tem crescido cada vez mais Até a nossa próxima vídeo-aula E bons estudos pra vocês!